Acordei inspirada e resolvi fazer uma coisa louca! Isso mesmo! Não precisa de molde, gente! Só precisa de uma régua, uma tesoura! Vamos fazer um novo design! Design gostou, né? Gastei tudo pra falar piada agora, né? Pra fazer esse lindo tapete! Ó, eu tô no dark, tá? Eu tô no escuro, eu tô no preto, porque eu só tô fazendo coisa de preto e branco! Então, vou mandar os beijinhos em preto e branco! Não vai ser colorido, não! Em preto e branco! Segura aí! Olha só! A Sandra Batista, do Japão, do outro lado, ó! Do mundo! Beijinho, Sandra! A Edir Vazante, de Minas Gerais! A Vera Lúcia, de Ilha de Burini! São Mateus e Espírito Santo! A Sônia Lange, de Campinas, São Paulo! Quer beijinho? Quer beijinho? Bota aí que eu mando beijinho pra você! Então, vamos ao passo a passo! Não deixe de se inscrever, compartilhar, dá like e tocar o sininho pra ativar as notificações, hein? Tô aguardando, quero chegar aos 200, 200 mil seguidores! Vamos lá, gente! Clica aí embaixo! Então, vem pro passo a passo! Um dia, pra quem é do dia! Boa tarde, pra quem é da tarde! Muito boa! Noite, pra quem é da noite! Abelê, claro que tá lá se apresentando pra mais um passo a passo! Feito! Esse tapete aqui, eu resolvi fazer ele na diagonal. São faixas que começam grossa e terminam fina, tá? Então, esse tapete aqui, ele vai ter 62 por 38. Aqui na parte de cima, ele tá com 9, tá? E aqui na parte de baixo, eu terminei com 4. Então, você, no tecido, você começa, é... Marca 9 centímetros aqui em cima, marca 4 embaixo e faz uma diagonal, tá? Faz uma diagonal pegando lá em cima e cá embaixo, pra ele ficar assim, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou agora passar uma costura aqui na máquina, não um pezinho de máquina, um pouco menor que um pezinho de máquina, tá? Vou passar uma costura aqui pra fixar esse tecido. Porque daqui por diante, nós vamos fazer assim. Fino embaixo e mais largo em cima, tá? Só que esse aqui é o centro, então ele é o maior e aqui vão ter os menores. Mas sempre assim, vindo sempre pra cá, ó. Assim, ó. Tá certo? Bem, então, eu vou intercalar com essas duas cores, tá? O preto liso e esse estampado aqui. Aqui, você escolhe a largura aqui em cima, você escolhe o que você quiser. Desde que você saiba que aqui, ó, você vai perder 1,5 cm. Porque você vai botar 0,75 cm aqui com outro 0,75 cm aqui. Então, não pode ficar muito estreito aqui a parte, senão não vai aparecer nada, tá bom? Essa primeira faixa aqui eu já disse pra vocês com o quanto eu fiz. Vou repetir aqui, ó. Ela ficou com 4 aqui embaixo e 9 aqui em cima. Essa aqui ficou com... Deixa eu ver aqui. Essa eu fiz com 7 aqui em cima e 4 aqui embaixo mais ou menos também, 4,5, tá? Não tem problema, você pode fazer dentro de 4, 5. A largura, gente, é o que vocês escolherem. Mais uma, mais ou menos igual a outra. Não precisa ser certinho não, mas mais ou menos igual a outra, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Cortei já as duas faixas. Direito com direito, ó. E vou pregá-la aqui. Direito com direito e vou pregá-la aqui, tá? Ó. Aqui, turma. Tô mostrando pra vocês como é que eu tô cortando a faixa. Pra vocês verem que não tem bicho certo de cabeça nenhum, tá? Ó. Aqui não tá certo, mas eu ainda vou acertar aqui do lado. Mas primeiro eu vou tirar esse excesso de tecido aqui, ó. Comecei lá em cima, grosso. Não sei quanto tem lá em cima. E aqui embaixo eu afinei. Ó. O tamanho que eu vou precisar é esse aqui, ó. Ó o tamanho que eu vou precisar. Tá? Até aqui, ó. A parte branca aqui, ó. É aqui que vai entrar o tecido, né? Ó. Então, eu vou cortar mais ou menos até aqui, ó. Então, eu comecei lá grosso e aqui eu tô terminando fino, ó. Dobrei o tecido ao meio porque eu já tiro tanto a faixa do lado direito quanto a faixa do lado esquerdo. Ó. Não vou mexer aqui. Ó. Agora eu vou dar uma acertada do lado de cá, ó. Só pra acertar os dois tecidos. Ó. Pronto. Agora eu vou cortar aqui. Eu sei que aqui é o meio, né? Já tenho as duas faixas, ó. Independente, gente. Não precisa ficar medido. Dois centímetros, quatro centímetros, cinco centímetros. Olhômetro. Ó. Uma faixa vem pra cá. E a outra faixa vem pra cá. Ó. Tá? Sempre a parte grossa aqui em cima e a parte fina lá embaixo. Agora o que que eu vou fazer, ó. Vou passar, porque isso aqui tem que tá bem esticadinho, ó. Bem esticado. E vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Tá? E colocar essa faixa aqui. Não tem tamanho, gente. Tá? Tá vendo? Aqui eu vou acertar aqui, ó. Pra não perder a noção de onde eu tenho que parar. Ó. Vou acertar aqui de acordo com o tecido de baixo. Aqui, ó. Acertando. Senão tá muito pano pra gente ficar tendo prestar atenção. Aí. Já passei. Bati o ferro. Agora eu vou fazer a mesma coisa, gente. Pegar uma faixa pra aqui, outra pra aqui. Tá? Bem, turma. Como é que eu fiz aqui, ó. Peguei aqui a parte aqui, ó. E dobrei aqui no meio pra eu cortar duas faixas. Ó. Vou usar o limite do tecido aqui pra cortar as duas faixas, ó. Cortei aqui, gente. Deixa eu tirar aqui agora esse pedaço aqui. Ó. Agora eu venho aqui, vou marcar o meio aqui, ó. Marco o meio aqui e vou cortar aqui no meio as duas faixas. Ó. Reta lá de cima com reta aqui de baixo. E passo uma linha e corto aqui no meio, tá vendo? As duas faixas ficam mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Aí. Então, agora aqui, ó. Direito com direito. E aqui a mesma coisa, direito com direito. E vamos prender e bater o ferro. Bem, turma. Ó. Terminado. Aí, ó. Tá vendo? Agora vamos colocar o forro. Se quiser colocar a manta, a gente pode colocar a manta. Se não quiser, é só colocar o forro aqui atrás e fazer o viés. Ou você faz o viés do tecido, ou você usa o viés pronto. Aí é com você, tá? Então, eu vou colocar aqui atrás o tecido e já mostro pra vocês. Bem, turma. Cortei, ó. Sempre corte um pouco maior do que o trabalho que você tá fazendo, pra depois você refilar. Vou usar, ó, cola temporária. Quem não tiver, pode alfinetar, tá? Pra poder aparar aqui certinho o tecido. Agita, gente, a cola antes de usar, tá? Ó. Fixou um pedaço. Sempre do meio pras pontas, tá? Ó. Agora vamos fixar aqui, ó. O resto. Não encharque, hein, gente. Ó. Ó. Vira. Passa a mão pra esticar bem esticado. Se sobrar, assim, alguma parte, assim, sem colar, ó. Você passa mais um pouquinho de cola. Tá? Pronto. Pronto. Agora vamos refilar. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Acessar aí embaixo, ó. Só rolar a barra aí, ó. Que vocês vão ver. É... Telefone pra entrar em contato comigo. Se vocês quiserem adquirir meus moldes, minha calculadora, tá? Vou falar comigo alguma coisa. O telefone tá aí embaixo. Ó. Ficou um pouquinho... De nada torto. Então vou acertar aqui, ó. De acordo com a linha da placa. Tá? Bem, ó. Lado do avesso, direito do tecido com direito. Passa o pezinho de máquina. Depois você vem, bate no ferro pra cá. Vira. Vai pegar essa parte aqui, encostar nessa aqui, ó. E vai bater o ferro de novo. Depois você vem com o ferro de novo e bate aqui, ó. Prende. E passa aqui, ó. Um ponto reto, um ponto de zigue-zague. Um ponto que você quiser aqui. Mesma coisa que você fizer desse lado, você vai fazer do lado de cá. Tá? Então, depois nós vamos fazer essa parte aqui, que é o acabamento. Aqui você corta rente. Tá? Bem rente aqui, ó. Porque o acabamento que a gente for colocar aqui, a gente vai tampar essa ponta aqui. Bem, então, ó. Passei. Passei o pontinho reto. Tá? Agora nós vamos fazer esse lado de cá. Ó. Corta aqui rente, né? Conforme eu falei pra vocês. Agora a gente vai fazer, ó. Só que dessa vez nós vamos deixar um pedaço de tecido sobrando na lateral, ó. Vamos passar aqui uma costura. Só que aqui, gente, nós vamos dobrar aqui pra dentro, ó. E começar a costura. Tá? A gente dobra aqui e começa a costura. Aí quando for terminar aqui, a gente dobra também e passa em cima. Tá? Pronto, turma, aqui, ó. Bati aqui a costura com o ferro. Dobrei pra cá. Fiz essa dobra aqui e agora termino fazendo a outra dobra, ó. Tá vendo aqui, ó. Automaticamente o cantinho, ó. Já é feito, ó. Tá vendo? Então, o que eu fizer aqui eu faço do outro lado e terminou o trabalho. Gostaram, né? Muito fácil, né? Gostaram da ideia da arte? Do preto e branco? Gostaram da novidade? Saí de faixas, ó. Certinha. 4x4, 1x3, 2x2 e fui numa coisa assim meio desengonçada. Gostaram? Então, você pode fazer esse trabalho colorido. Com várias cores também. Tá sobrando tecido aí? Mete a tesoura e vai cortando faixa. Faixa não, né? É tiras grossas pra fina. Grossas pra que? Gente, não pensa maldade não, tá? O tecido mais largo, o tecido mais fino. Olha a mente como ida, hein? Vou mandar mais beijinhos, mais umzinhos, rapidinho. Olha só, vamos lá. pra Isabel Maria de Poços de Caldas, Minas Gerais, a Divaninha de Floriva, Santa Catarina, a Cleide de Guarulhos, São Paulo e a Nilza Moreira de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente tá assim de Mineiro também, assim de Paulista, assim de Paranaense. Ó, tô assim. Já chegamos nos erros, né? Se inscreva, compartilhe, dá like, me segue lá no Instagram, lá no Facebook. Quer participar dos meus grupos? Então, acessa aqui embaixo que tem, ó, o link que te joga direto pro meu WhatsApp e pro meu Facebook lá do grupo, tá bom? Agora, no Instagram, você vai ter que ir lá, tá? Arroba, ateliê, em volta velasco. Lá é pro link primeiro do que aqui, tá? Lá eu dou uma prévia. Quando eu coloco tudo no WhatsApp também, tudo que eu lanço, os moldes também, quando eu lanço, quando eu faço e coloco, fica 15 dias depois do caderno de moldes, tá bom? Vamos ao que interessa porque, tá bom? A beça aí, gente, olha só, meu, tá aqui preto e branco. E aí, o que vocês acharam, tá vendo? Não precisa ter nada, gente, é só uma tesoura em tecido aí. Uma máquina que você faz um lindo tapete. Pode fazer colorido, gente, com várias faces. Pode fazer assim, vamos colocar assim. Você pega tecidos aí de flores, tudo floral. Aí você faz um tapete todo floral. Aí você tem tecido só de poá, aquelas bolinhas. Aí você faz um tecido só de poá, tudo colorido. Aí você tem tecido tom-tom. Você faz um tecido tom-tom. Ou você mescla tudo e faz aquela bagunça que também dá certo. Ó, pra foto, ó. Vamos posando pra foto, hein? Batei a foto pra não perder. Isso! Aí, gente, obrigada, obrigada, brigadinha, tá? Beijo lindo no coração seu e do mundo inteiro, tá? Eu fui, mas eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.